Ninguém me entende. Pior ainda, quando resolvem tentar e me enchem de perguntas. Tá tudo bem? Nem esperam eu responder e continuam perguntando. Roupa preta? Por quê? Essa música tá muito alta, não tá, querida? Sai um pouco, está um dia lindo lá fora. Dá vontade de responder assim, ó. Não, não está tudo bem. Eu gosto de preto, de música boa e alta. E pra mim, o dia só está lindo quando está chovendo. Mas eu não digo nada e eles continuam me irritando com aquele tapinha na cabeça. Pô, menina, tão linda. Como tá crescendo rápido, meu Deus. Cara, isso irrita muito. E no jantar? Só vai comer isso? E os legumes? Vai acabar ficando fraca. Já tá pálida feita um fantasma. Eu juro que eu tento não prestar atenção. Mas é difícil, viu? Já me irritei. Cara, eu gosto de miojo. Qual é o problema? Coisa mais chata. Muito irritante. Sem contar no domingo, que eu tenho que aguentar minha prima Luísa. Ô garotinha chata, viu? Ela vai entrando no meu quarto sem a menor cerimônia. Mexe em tudo, quebra tudo e eu não posso dizer nada. Mas é melhor mesmo. Porque se eu dissesse, seria pra ela colar com a língua tudo o que ela quebrou. Mas eu fico quieta. Se não ia acabar sobrando pra mim. Quer saber? Eu acho que eu vou morar sozinha. No meu quarto, claro. Sozinha no meu quarto? Esquece. Ah, não te contei. Ontem, dei de cara com a minha mãe chegando da rua. E ela tava assim com a boca meio torta. Aí eu perguntei o que tinha acontecido, né? Eu levei o maior fora. Não entendi nada. Eu, hein? Essa gente gosta de ficar irritada à toa. Tchau. 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 O que é isso?